No vídeo de hoje eu vou falar aqui a respeito da carretinha de espuma mecânica A carretinha que leva o LGE, que é o líquido girador de espuma E serve para combate tanto em material sólido quanto para líquido inflamável Então fica no vídeo até o final Meu nome é Douglas Paraíso, eu sou bombeiro militar E hoje eu vou estar fazendo um vídeo mostrando como funciona a carretinha de LGE Existe extintor de espuma mecânica, existe nas viaturas dos corpos de bombeiros O galão de LGE que a gente trabalha para gerar espuma mecânica E existe também essa carretinha que é outra forma de trabalhar com a espuma mecânica Então no vídeo de hoje eu vou falar como ela funciona Essa carretinha é como se fosse um carrinho de picolé Repara que ela tem aqui a parte do punho onde eu consigo manobrar ela para onde eu quiser Então isso aqui me dá uma agilidade muito maior na hora do combate incêndio Ela já fica montada e o LGE que é o líquido girador de espuma Que é como se fosse um detergente super concentrado Vai ficar aqui dentro dela, beleza? Aqui tem essa mangueirão de marco nível E essa carretinha aqui específica é de 130 litros Ela vai vir aqui com ela, acoplado nela o proporcionador de espuma Que é essa peça daqui Ele vai ter aqui o tubo sifão que vai pescar o LGE lá dentro E ela vai funcionar da seguinte forma Eu vou ligar uma mangueira vindo lá do hidrante até aqui E vou ligar outra mangueira daqui para frente A água vai vir lá quando ela passar aqui por pressão positiva Ela faz o arrastamento do LGE na medida que eu colocar aqui 3 a 6% E naquela parte lá já vai misturada água e LGE Quando chega na ponta Ele vai ter esses guichos aqui Que é o esguicho lançador de espuma Repara que ele está em ranhuras por aqui Por onde vai entrar o oxigênio Quando a água e o LGE passarem por aqui Vão carregar o oxigênio E já vai sair daqui em forma de espuma Então vamos ver mais de perto Repara que essa carretinha, olha aqui Ela tem aqui como manobrar ela bem facilmente Beleza? Eu consigo empurrar ela para frente e para trás fácil Ela tem a rodinha aqui, quando eu chegar no local onde eu quero Eu posso fazer aqui o travamento da roda para ele ficar parado Beleza? Aqui é o reservatório Onde eu vou jogar o LGE, que é o líquido gerador de espuma aqui dentro E aqui o esguicho lançador Ele fica aqui acoplado nela na parte de cima O proporcionador, repara que ele tem uma seta aqui Que ele mostra para a gente qual o sentido da água Então por exemplo, a água se está vindo do hidrante do lado de cá Ela vai ligar a primeira mangueira aqui Aqui temos um manômetro que vai ficar marcando a pressão dele Nesse modelo, temos aqui para colocar na faixa de 3% Ou 6% de mistura de LGE E essa mangueira, ela vai lá dentro Ela vai pescar o LGE lá dentro, beleza? Por pressão positiva que ela vai levar esse LGE Então a segunda mangueira que vai direto para o incêndio Como a seta está para lá Essa mangueira vai ser conectada aqui E essa mangueira vai lá para o incêndio, beleza? Repara que tem aqui duas mangueiras que eu trabalho com ela Nesse caso aqui eu botei as mangueiras aqui enroladas no sistema aduchamento Se você não conhece o sistema aduchamento ainda, clica no card Mas eu consigo colocar ela no método aqui Vai e vem, que o pessoal chama, né? Que a mangueira fica aqui bem acondicionada nesse local aqui também, beleza? Então quando é que tem uma mangueira lá Quando é que tem uma mangueira na frente Repara que tanto as mangueiras Quanto o proporcionador Quanto o esguicho Eles possuem aqui a junta estorce Que tem dois dentes e dois detalhes mais profundos na hora de fazer essa conexão Se você não sabe o que é a junta estorce Como desenrolar, enrolar a mangueira E como fazer a conexão das juntas Clica aqui no card que eu já fiz vídeo sobre isso também Então agora eu vou botar lá para funcionar Para você ver mais ou menos como é que fica Então eu estou aqui com a carretinha aqui, ó Ela está próxima aqui ao hidrante, beleza? Eu vou pegar uma das mangueiras Vou conectar aqui E vou conectar na carretinha Sempre reparando do lado da seta Vou conectar nessa posição aqui A água vai vir de lá para cá, beleza? Vou posicionar a carretinha entre linhas na posição que eu quiser E vou botar a outra mangueira aqui na frente Então eu estou fazendo sozinho agora Com uma mão só Mas se eu tiver a dupla vai ser bem melhor, beleza? Então eu vou pegar uma das mangueiras aqui, ó Vou fazer aqui a conexão Está conectado Essa outra ponta aqui Eu posso conectar aqui na carretinha Beleza? E vou levar ela lá para a posição que eu quero Então a mangueira já está esticada Agora eu vou conectar outra mangueira lá na frente Eu vou conectar essa ponta dela Já aqui no esguicho proporcionador Como eu estou fazendo com uma mão só E vou esticar ela Agora eu peço para o meu camarada abrir a água lá E já fazer isso aqui em forma de espuma Repara Repara aqui Eu estou segurando com uma mão só aqui Para mostrar no vídeo Logicamente na hora do combate Eu vou estar segurando o esguicho com as duas mãos Para mirar corretamente Eu não vou fazer isso sozinho Eu estou segurando a mão com a câmera E a outra mão com o esguicho Mas repara Que já sai em forma de espuma Essa espuma Ela vai se concentrar na parte de cima Do líquido inflamável E vai eliminar aquela chama, beleza? Então por isso que a espuma é boa Tanto para a classe B Para o líquido inflamável Quanto para a classe A Para o material sólido E uma coisa que muita gente não sabe Que essa pressão na bomba Tem que ser no mínimo de 7 kg de força Por centímetro cúbico Porque nessa passagem da água lá Pelo proporcionador de espuma A pressão que vem aqui nessa segunda mangueira É um pouco baixa Então tem que ter mais de 7 kg de pressão ali Para funcionar bem Uns 10 kg já te safa, beleza? Então se você gostou do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like E ativar o sininho Para não perder nenhum conteúdo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau